Tudo bem, pessoal? Espero que todos estejam bem. Terceira aula, que nós vamos dar continuidade à teoria geral de contratos. Até a última aula, além de conceitos históricos, princípios formadores, direito comparado, fundamentalização do direito civil, processo de constitucionalização do direito civil, tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores, sejam elas presenciais ou aulas aqui por vídeo. Os relevantíssimos princípios da função social e da boa-fé objetiva na relação contratual. Revisitamos também a nova lei, a lei de liberdade econômica. Falamos da teoria geral da formação de contratos e agora nós vamos falar de dois institutos ou de dois elementos que se encontram dentro da teoria geral do contrato. E esses dois institutos ou dois elementos são de extrema relevância. Os senhores precisam conhecer esses institutos ou elementos internos da teoria dos contratos porque, por vezes, vão aplicar. São comuns institutos práticos para aplicação no direito civil brasileiro. E do que eu estou falando? Eu estou falando da seção 3 e da seção 4 do Código Civil Brasileiro, específica e respectivamente, nessa ordem, da estipulação em favor de terceiro, artigos 436 a 438 do Código Civil e da promessa de fato de terceiro, artigos 439 e 440 do Código Civil. Tranquilo? Estamos bem? De antemão, a gente vai recobrar algumas lições que dizem respeito a essa formação contratual e, portanto, ao contrato enquanto elemento sugêneres que cria, extingue e modifica direitos e deveres. Contrato é negócio jurídico, bi ou multilateral, cujo objetivo é criar, extinguir e modificar direitos e deveres. Tranquilo? Estamos bem? Até aqui conseguimos compreender claramente o que significa contrato, certo? Contrato não tem forma específica, ou seja, salvo se a lei dispuser em contrário, o contrato pode ser celebrado de qualquer forma. E a grande maioria da celebração contratual, no dia a dia, na nossa sociedade, é comum intabularmos contratos verbais, ou seja, se não tem forma, qualquer forma é válida, inclusive a forma verbal. Beleza? Contrato tem relatividade entre as partes. Por que tem relatividade entre as partes? Porque significa que ele é relativo às partes que compuseram a construção daquele contrato. Trocando em miúdos, pessoal. Contrato vale para as partes que celebraram esse contrato. Lembra que eu sempre digo pra vocês que ninguém é obrigado a se obrigar? Então, ninguém é obrigado a se obrigar. Entretanto, a partir do momento em que aqueles personagens, credor e devedor, resolveram se movimentar no sentido de celebrar uma obrigação efetivamente, esse contrato se torna vínculo indissociável entre as partes. No momento em que o vendedor e o comprador disseram sim e fizeram a proposta e, portanto, a aceitação, o negócio passou a valer. Eu tenho vínculo jurídico intersubjetivo, ou seja, grudou, fez liga. Isso é vínculo jurídico. E à medida em que faz vínculo jurídico, eu preciso cumprir as relações daquilo que está tratado naquele contrato. Tranquilo? Então, o contrato forma, ele firma, ele junta as duas partes. Exatamente por isso que ele é relativo só a essas duas partes, como regra. A regra da relatividade, ou seja, o princípio da relatividade contratual, diz respeito ou guarda a relação direta com o contrato, fará vínculo e lei entre as partes que o celebraram. Isso é regra. Perfeito? E a partir dessa regra, a gente vai trabalhar alguns desdobramentos. Quando eu falo da estipulação em favor de terceiros, eu estou tratando de uma exceção à regra de que o vínculo contratual se dá com os personagens do contrato. Já que, se eu só tenho vínculo, se houve uma compra e venda e eu só posso ter vínculo entre comprador e vendedor, a estipulação em favor de terceiros, ela traz, o legislador civil trouxe para o ordenamento a possibilidade de que um terceiro venha a se beneficiar. E veja, o correto aqui a dizer é que o terceiro se beneficia com efeitos dessa teoria contratual. Por quê? Porque terceiro não é parte. Perfeito? Quais são as partes do contrato? Credor e devedor. Os terceiros, eles não têm, não guardam relação jurídica com a teoria contratual. Os terceiros são terceiros. E nesse caso específico, esse terceiro, ele será beneficiado com aquele contrato que está sendo celebrado por outras pessoas. Aí você vai dizer, mas professor, eu não estou entendendo. Por que eu vou celebrar um contrato com uma outra pessoa e vou beneficiar um terceiro? Calma, manganão, alto lá. Vamos chegar exatamente no teu anseio. Imagine aqui, se eu tenho credor e devedor, e vocês precisam aqui conhecer os personagens dessa história, porque eu tenho atores nessa peça, eu tenho atores que atuam nesse palco da estipulação em favor de terceiro. O primeiro desses atores é o estipulante. Quem é o estipulante? É aquele que deseja estipular algo em favor de terceira pessoa. E esse estipulante, ele celebra um contrato com uma outra pessoa chamada promitente. Portanto, as figuras de credor e devedor aqui foram substituídas por estipulante, aquele que estipula, e por promitente, aquele que recebe a ordem do cumprimento da prestação ou do benefício em favor de terceiro. E aí aparece o terceiro. O terceiro como interposta pessoa. Como terceiro que passa a ser terceiro interessado nessa relação, caso aceite aquela estipulação que lhe fora feita. Vamos exemplificar para ficar fácil? Tranquilo? Vamos tentar criar um exemplo nessa situação? Veja, para que serve a estipulação em favor de terceiro? Suponha, hipoteticamente, que você é abastado. Uma criatura de posses, de fato. E, além de ser uma criatura de posses, é uma criatura precavida. Deseja criar precaução para a sua família. E como cria essa precaução para a sua família? Imagine que você vá até o seu banco, você tem vários bancos, atua com várias instituições financeiras, e em cada uma dessas instituições financeiras, você faz um seguro de vida. Perfeito? Então, você vai lá na instituição financeira, você celebra o seguro de vida e coloca como beneficiário do seu seguro de vida uma terceira pessoa. que pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, podem ser os seus filhos, podem ser não incomum os seus amantes, porque, na prática, infelizmente, é comum que isso ocorra. Mas, em todos esses casos e em todos esses exemplos, você encontra uma circunstância efetiva de estipulação em favor de terceiro. Porque você é estipulante, você que é detentor do resguardo, e, portanto, detentor do patrimônio que precisa ser resguardado, é uma pessoa precavida, vai até a instituição financeira, o banco ou aquilo que o vale, é uma seguradora e etc. E você celebra com esse banco ou com essa seguradora um contrato de seguro. E, nesse contrato de seguro, ele, banco, que é chamado aqui de promitente, passa a ser o responsável por cumprir aquilo que você, estipulante, determinou. E o que é que ele precisa cumprir? Ele precisa fazer o pagamento do benefício à terceira pessoa. Terceira pessoa é essa que você nominou, que você determinou. Você foi quem estipulou pra ele quem que ele tinha que fazer o cumprimento dessa estipulação. Ou seja, o contrato é entre dois que gera efeitos para um terceiro. Tranquilo? Esse terceiro, ele não precisa fazer nada. Ele só precisa aceitar a estipulação que lhe fora feita. Afinal de contas, se é um seguro de vida e você vem a falhar, vem a partir, qual é a consequência jurídica? Que aqueles que foram beneficiários, e por isso o nome do terceiro aqui, e por isso a melhor técnica legislativa entendeu que estipulante é aquele que estipula, promitente é aquele que é responsável por cumprir a promessa, e beneficiário é o terceiro que receberá o benefício da relação que foi entabulada entre as partes. Sempre, esse terceiro não é parte. Esse terceiro é terceiro. Ele pode reivindicar a estipulação porque ele é terceiro interessado, mas ele não é parte. Teria que figurar na relação jurídica com aqueles fenômenos lá dos terceiros interessados do processo civil. Ou seja, pode atuar no processo desde que cumpra os requisitos da intervenção de terceiros do processo civil. Tranquilo? Estamos bem? Então, vamos ler agora o que diz o código pra gente? Olha lá, o 436 vai falar pra gente o seguinte. Da estipulação em favor de terceiros, o que estipula em favor de terceiros pode exigir o cumprimento da obrigação. Aí é óbvio, né, pessoal? O texto acaba sendo absolutamente claro. Por quê? Se eu sou estipulante, portanto eu sou aquele que estipula, se eu estipulo em favor de terceiros que o promitente precisa prestar o efeito daquele contrato que nós fizemos com terceira pessoa nessa obrigação, esse terceiro chamado beneficiário, eu posso exigir que ele cumpra a obrigação. Afinal de contas, fui eu quem contratei com ele pra que ele pudesse cumprir a obrigação. Beleza? Parágrafo único vai dizer pra gente o seguinte. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, veja aí, o terceiro podendo intervir no procedimento, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato se a ele anuir. Portanto, ele precisa aceitar aquilo que foi estipulado em contrato em seu favor. E o estipulante não inovar nos termos do artigo 488. Ou seja, se o contrato tiver perfeito, não tiver qualquer espécie de modificação e o terceiro é beneficiário, tem aceito esse benefício, porque ele pode haver renunciado o benefício, ele poderá também exigir o cumprimento, assim como o 436 fala que o estipulante pode exigir a quem, pessoal? Ao promitente. Tanto o estipulante quanto o beneficiário, mas o beneficiário como interventor, como terceiro interventor, ele é um terceiro, ele não é parte processual, ele não é parte contratual, porque as partes são credor e devedor, que aqui nós vamos chamar de estipulante e promitente. Mas o terceiro beneficiário, esse também poderá agir caso ele tenha aceito a benesse que advém da relação contratual que lhe foi estipulada. Caso ele tenha aceito a pólice de seguro, ele pode intervir exigindo o cumprimento por parte do promitente. Beleza? Olha o 437. Se há o terceiro, em favor de quem se fez o contrato? Se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Ou seja, se há o terceiro em favor de quem se fez o contrato, o terceiro a quem se beneficia, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Por quê? Porque o terceiro, quando ele reivindica como terceiro dentro desse procedimento, ele passa a integrar o procedimento a partir do momento em que ele aceitou aquele benefício. E não pode o estipulante mais mudar o terceiro que é beneficiário desse efeito contratual. Perfeito? Olha o que diz o 438. Se o estipulante pode reservar-se ao direito de substituir o terceiro designado do contrato? Óbvio. É ele que estipula. Se ele estipula, ele pode estipular o benefício para quem quer que seja. Inclusive durante o curso. Imagine que você faz essa mesma pólice de seguro e você consegue essa pólice de seguro à sua mãe e ao seu pai. Só que no curso você se casa, em curso de sua vida você se casa e você vai lá e modifica a regra dizendo olha, eu não quero mais esse benefício em favor dos meus pais. Eu quero esse benefício em favor do meu marido ou da minha esposa. Essa pessoa passa a ser o novo terceiro beneficiário. Veja, a expulsão em favor do terceiro está chamando um terceiro a receber um benefício e portanto quem estipula pode modificar isso a qualquer tempo. então voltando lá o estipulante pode reservar seu direito de substituir o terceiro designado do contrato independentemente de sua vontade ou da do outro contratante. Óbvio, nem o promitente nem o beneficiário podem falar absolutamente nada caso o estipulante que é aquele que contratou a relação contratual queira modificar o destino da BNES ou o destino do benefício portanto o destino do beneficiário. Ele pode ser modificado quantas vezes quiser. Perfeito? Isso está à disposição e a despeito do desejo de quem é beneficiário. Por óbvio, pessoal. O beneficiário é no fim das contas o credor dessa relação é quem detém o crédito é quem vai pagar a conta no final porque para ter esse seguro de vida esse beneficiário perdão esse estipulante ele é a pessoa que paga todos os meses. ele é a pessoa que contrata efetivamente ele é o contratante e vocês lembram que eu falei para vocês que um dos grandes personagens protegidos no direito civil é o contratante e portanto se ele é o contratante não pode a parte contratada banco seguradora e etc falar qualquer coisa em relação a quem ele pretenda destinar a estipulação em seu favor ele não tem que falar e muito menos quem vai receber o benefício quem vai receber o benefício nem parte é então o 438 ele é claro na parte final quando diz o estipulante pode reservar seu direito substituir o terceiro designado no contrato independente da sua anuência anuência de quem? do terceiro e da anuência do outro contratante quem é o outro contratante é o promitente o banco a seguradora e por aí vai por quê? porque quem é detentor do contrato quem criou esse contrato quem é responsável por acreditar esse contrato quem arca com as consequências financeiras desse contrato é o estipulante ele é o contratante e portanto só ele pode fazer as modificações em regra do contrato olha o parágrafo único parágrafo único do artigo 438 vai dizer pra gente o seguinte a substituição pode ser feita por ato entre vivos então eu posso trocar vivo quantas vezes eu quiser ou por disposição de última vontade senhores disposição de última vontade nós estamos falando aqui detestamento há duas formas de sucessão a sucessão a sucessão pode ser legítima ou necessária ou pode ser uma sucessão testamentária testamento é ato ato entre vivos cujo efeito se dá causa mortes perfeito? ato entre vivos cujo efeito se dá causa mortes tranquilo? então eu posso fazer a modificação do beneficiário tanto estando vivo quanto posso deixar escrito em testamento que eu modifico aquela pólice por exemplo do seguro tratando de ser beneficiário uma outra pessoa que não aquela que está descrita no texto inicial porque é possível pelo parágrafo único do artigo 438 vamos falar aqui como a gente está falando de negócio jurídico e portanto de contrato quais são os requisitos e eu diria requisitos indispensáveis para que esse contrato exista o primeiro deles é a análise da capacidade óbvio que eu estou aqui tratando se a gente for visualizar a escala de Pontes de Miranda e vocês precisam lembrar até porque nós debatemos isso em sala de aula e eu dividi para vocês falando da escala de Pontes de Miranda Pontes de Miranda ele pega o negócio jurídico e ao desmembrado ele diz olha todo negócio jurídico ele possui planos e esses planos eles se encontram no nível da existência no nível da validade e no nível da eficácia portanto o negócio jurídico ele precisa existir ele precisa ser válido e ele precisa ser eficaz o que nós estamos falando da exploração em favor de terceiros é o lançamento ou a movimentação em favor do último plano da eficácia o que se suspende ou o que se determina está lá no universo da eficácia porque eu posso não pagar o beneficiário mas o negócio jurídico em si é válido porque o negócio jurídico em si é válido porque ele cumpre as regras previstas no plano da existência e de validade do negócio jurídico então esse negócio jurídico este contrato entabulado entre as partes ele precisa respeitar o plano da existência completo o objeto o agente e a forma e portanto ele existe e ele precisa respeitar a validade o agente precisa ser capaz e aí aqui eu abro um tópico interessante para a gente debater e isso para ficar na cabeça de vocês mesmo essa capacidade se eu estou falando de três personagens essa capacidade ela é uma capacidade exigível de quem? óbvio que a resposta disso não pode ser já que eu tenho teoricamente três pontas nessa relação eu poderia dizer para o desatento que eu precisaria exigir dos três a possibilidade de que ambos tenham capacidade mas aqui fica apenas a ideia do desatento se eu estou falando que o terceiro também chamado de beneficiário ele sequer parte é dessa relação jurídica eu não posso exigir que ele tenha qualquer espécie de capacidade portanto até alguém sem capacidade pode ser destinatário de uma benesse a capacidade em que nós estamos debatendo nesse momento se verte exclusivamente sobre o estipulante e sobre o promitente esses dois que se enlaçam e se unem na relação contratual precisam ter capacidade específica para fazer eu falo de capacidade geral e de capacidade específica então precisam ser absolutamente capazes e precisam ser capazes de celebrar aquela espécie de negócio jurídico mas o fenômeno capacidade para tornar válido o negócio exclusivamente porque se ambos são capazes se o negócio existe com todos os seus contornos eu tenho uma conclusão lógica o negócio existe o negócio é válido eu só preciso trabalhar o plano da eficácia daí fica a lógica de que a estipulação em favor de terceiros ela trabalha exclusivamente no plano da existência perdão da eficácia do negócio porque eu vou agir ou não em detrimento de ser ou não negócio eficaz se eu não cumpro certos requisitos o negócio não será eficaz mas ele é válido e ele existe tranquilo? estamos bem até aqui? perfeito sem o menor problema disponível inclusive para tirar as dúvidas de vocês sobre esse tema mas vamos passar adiante e vamos falar sobre o segundo objeto da nossa aula esse segundo objeto é o segundo objeto inclusive bastante curto e ele é bastante autodidático porque se você lê você já vai conseguir compreender mas para destrincharmos e para que não tenhamos nenhuma espécie de problema vamos debater detalhadamente para que não reste dúvida já que vocês estão em casa estudando por essa modalidade digital por essa modalidade eletrônica que inclusive é uma forma excepcional de lecionar afinal de contas você vai estar sempre com o teu aluno e o teu aluno vai estar sempre disponível a ler assistir verificar tirar as dúvidas quantas vezes ele desejar porque isso vai estar disponível na plataforma não é verdade pessoal? então vamos lá agora nós partimos da estipulação em favor de terceiros para dar promessa de fato de terceiro e onde é que está escrito isso? está na seção 4 dentro do Código Civil Brasileiro artigos 439 e 440 do Código Civil tranquilo? aqui senhores veja aqui é de uma evidência absurda esse instituto por que é de evidência absurda? porque se os negócios jurídicos se dão a partir da união de duas ou mais pessoas eu não posso prometer algo que não seja devidamente acordado com a outra parte entenda eu não posso simplesmente prometer alguma coisa sem que essa promessa tenha sido negociada com a parte a quem eu estou prometendo e aí mais uma vez vamos tentar distenchar isso para vocês imagine que você tenha como ofício ser organizador de eventos você é organizador de eventos você organiza festas tranquilo? todo tipo de festa e todas essas festas que você organiza você contrata pessoas e essas pessoas vão lá fazem show e você lucra com aquela organização do evento perfeito? beleza até aqui? tranquilo? imaginemos então que você para fazer e aí a gente vai utilizar aqui algo que é recente até porque ontem o Gustavo Lima fez uma live de 5 horas de dentro da casa dele então vamos utilizar a live do Gustavo Lima já nesse momento e milhares de pessoas assistiram isso no Brasil para não dizer milhões mas até onde eu vi tinha milhares de pessoas assistindo o Gustavo Lima está até na internet bombado você vai fazer um evento e você simplesmente anuncia para todo mundo que o evento conta com a presença do Gustavo Lima óbvio que nesse momento no momento que ele se encontra e aí óbvio também que a gente precisa respeitar o momento que a gente vive e eu estou aqui pensando que a sua festa e a sua organização de evento é na fase comemorativa pós-coronavírus para a gente brindar mais uma vez as nossas vidas para a gente brindar a felicidade você lance essa festa para todo mundo e use o nome do Gustavo Lima para vender e óbvio como ele está lotado bombado o boteco do Gustavo Lima está realmente estourado no Brasil inteiro você consegue vender todos esgotar todos os ingressos no seu show e quando as pessoas chegam lá não tem Gustavo Lima ou seja você prometeu algo para obter um benefício em nome de uma outra pessoa sem combinar com essa pessoa e aí veja o que diz a nossa legislação a respeito disso que eu acabei de dizer para vocês o artigo 439 ele é evidente porque ele diz assim aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o exonerar olha que maravilha todas as vezes que você descumpre contrato eu já falei isso para vocês a consequência do descumprimento contratual é as perdas e danos no mínimo você sofrerá perdas e danos porque se eu não consigo resolver a obrigação de forma natural da forma com que essa obrigação foi pactuada eu não tenho como discutir essa obrigação de outra forma senão a partir da recomposição patrimonial a partir das perdas e danos previstas no artigo 402 do Código Civil os senhores já sabem disso e quando eu falo de perdas e danos eu não falo apenas do que eu perdi mas também falo de tudo aquilo que eu deixei de lucrar eu estou falando do chamado dano emergente e do lucro cessante na dúvida retorne a aula e vá ao artigo 402 do Código Civil tranquilo? então por óbvio eu não posso prometer em favor de interposta pessoa porque se eu prometo e isso não acontece eu não tenho nem como responsabilizar a pessoa o responsável pela promessa sou eu porque eu não avisei em nenhum momento ao Gustavo Lima que ele cantaria na minha festa e aí as pessoas chegaram lá e óbvio se frustraram com a festa que eu lancei em nome dele e quem vai pagar essa conta? quem vai pagar essa conta? sou eu ou é você que divulgou no seu evento que haveria Gustavo Lima sem haver negociado com o Gustavo Lima você só não pagaria na continuidade lá do artigo 439 se o Gustavo Lima não disser não, não a culpa não é dele não a culpa é minha opa mas como é que no exemplo que eu dei pra vocês o Gustavo Lima ia dizer isso? ele não ia dizer porque ele sequer sabia você se locupetou à custa da ignorância das pessoas ou melhor da honestidade das pessoas porque as pessoas acreditaram e todo o negócio jurídico precisa ser interpretado a partir da boa-fé as pessoas agiram em boa-fé acreditando que você que faz shows sempre estaria fazendo um show com o Gustavo Lima e na verdade você nem fez o show com ele tranquilo? o que é que vai acontecer? senhor o senhor terá uma conta enorme para pagar o senhor responderá por perdas e danos causados a todos aqueles que compraram o objeto jurídico do teu show lá porque a galera comprou para ter o show para ter o evento e não teve perfeito? vamos lá para o parágrafo único tal responsabilidade não existirá se o terceiro for cônjuge do promitente dependendo de sua anuência o ato a ser praticado desde que pelo regime do casamento a indenização de algum modo venha a recair sobre os seus próprios bens porque não pode isso? eu não poderia fazer isso com o cônjuge senhores e aí aqui eu preciso observar que a regra do casamento é o casamento em comunhão parcial de bens e se é em comunhão parcial de bens Schopenhauer disse uma frase extremamente interessante Schopenhauer dizia que o casamento é a perda de metade dos direitos e o ganho do dobro das obrigações todas as vezes que as pessoas casam como regime geral do casamento se você for em silêncio casar o regime adotado será o de comunhão parcial de bens significa que daquela data daquele marco inicial do compromisso em diante tudo aquilo que os personagens adquirirem serão divididos por dois beleza? e se são divididos por dois o patrimônio eu não tenho como exigir ao meu cônjuge que ele pague a conta dessa contraprestação porque eu não posso exigir perdas e danos de uma pessoa que teoricamente tem um patrimônio que também é meu e isso geraria confusão vocês lembram do fenômeno da confusão? confusão é quando se reúne no mesmo personagem o credor e o devedor quando você é devedor de você mesmo e se você é credor e devedor ao mesmo tempo eu tenho confusão patrimonial e portanto o negócio será extinto perfeito? vamos para o próximo o artigo 440 nos diz o seguinte nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem se este depois de ser obrigado faltar a prestação aqui rapaziada atenção porque é totalmente diferente do artigo anterior lembra que eu falei que eu estava vocês estavam perdão eu não vocês eu nem tenho essa mania vocês que fazem eventos e fazem shows e etc vocês estavam prometendo que ia ter um show com Gustavo Lima na cidade só que vocês não avisaram Gustavo Lima lembra disso? e aí qual a consequência? ele não veio perdas e danos para vocês agora nesse caso vocês ligaram com Gustavo Lima vocês mandaram e-mail vocês trocaram um contrato ele assinou um contrato dizendo estou aí no dia tal ele gravou o videozinho e ele botou nas redes sociais dele dizendo e aí Manaus a gente vai se encontrar não sei o que no dia tal hora tal lugar tal ou seja ele já estava comprometido e se ele já estava comprometido e você fez apenas o seu papel anunciando aos quatro ventos que a sua festa contaria com aquele personagem com aquele cantor se ele não vem a responsabilidade não pode ser sua porque você não se comprometeu por ele ele se comprometeu e se ele se comprometeu adivinha quem arca com as perdas e danos é ele e não você tranquilo estamos bem espero que a aula tenha sido clara que ela tenha chegado a todos vocês que vocês consigam compreender um pouco daquilo que a gente está debatendo não se preocupem aqueles que se encontram nesse momento meio perdidos com essa nova modalidade de ensino é difícil para todos nós é difícil para os professores também que precisaram se adaptar a essa nova modalidade de ensino entretanto a educação não pode parar o país não pode parar o mundo não pode parar esse vírus é um vírus que traz muita coisa triste para muita gente mas também traz muita coisa boa porque faz com que todos nós possamos refletir sobre aquelas coisas simples sobre o encontro sobre um abraço sobre um sorriso sobre a proximidade com os amigos sobre a conversa no barzinho sobre o calor da família a possibilidade de cumprimentar os outros de jogar um futebol no meio da rua de ir para uma festa para um show e eu tenho certeza que depois que nós superarmos tudo isso nós daremos muito mais valor às nossas vidas aos nossos encontros nós seremos muito mais felizes e contemplaremos muito melhor a vida ou deveríamos contemplar muito melhor a vida que a única coisa que nós temos é o presente não é verdade pessoal é exatamente por isso que ele chama presente o passado já foi o futuro a Deus pertence e a gente só tem o presente Deus abençoe vocês um beijo no coração eu estou à disposição seja nas redes sociais no whatsapp seja lá no google classroom seja no youtube no meu canal estou à disposição de vocês qualquer dúvida qualquer anseio estou à disposição entre em contato beijo no coração que Deus abençoe todos vocês e vamos vencer essa quarentena tá bom fiquem com Deus até mais amigas 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 Obrigado.